Houve muitos casos, os chamados casos e casinhos, e o Governo alimentou-os a todos e quis alimentá-los, até parece para desviar as atenções de outras questões. Nós vimos na Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP o que é o Ministro João Galamba, o que é o Ministério das Infraestruturas atualmente, e todo o país reconheceu que não deveria estar no Governo, até o próprio reconheceu que não deveria estar no Governo e apresentou a sua admissão. Só o Primeiro-Ministro é que não o quer retirar do Governo. Porquê? Porque eu insisto que estes casos e casinhos desviam a atenção do essencial. O problema é que nem resolve os problemas, nem resolve uma certa qualificação da democracia que é necessária, e na prática começa a deixar o país entrar num pântano. Os serviços públicos não respondem às necessidades, as desigualdades começam a intoxicar o debate público, os casos e casinhos mostram que o Governo não tem um foco numa governação que seja para as pessoas. Tudo isto somado mostra uma degradação da qualidade da governação, responsabilidade do Primeiro-Ministro.